Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle e estou passando aqui rapidinho no seu feed para te contar uma novidade, uma notícia muito, muito boa. Lá no meu canal tem a opção de ser membro do clubinho. O que é isso Raquel? Você clica, você faz parte de um clube onde eu ofereço para vocês uma aula de técnica avançada por mês e quem escolhe as peças são vocês, os membros do clubinho. Mas não é só isso, nós vamos proporcionar várias novidades, promoções e benefícios aos membros do clubinho. E o primeiro benefício de 2019 qual é? Promoção de massa! Gente, vamos lá, já vou falar os preços para vocês ficarem aí com muita vontade e vir fazer parte dos membros do clubinho. Para quem é membro, vai comprar as massas Raquel Fontenelle, uma caixa com 10 unidades, os pacotes são de 1kg, hein pessoal? Não se enganem, é 1kg de massa, então caixa com 10 unidades natural por R$ 79,90, a colorida R$ 89,90 e a branquíssima R$ 99,90. Mas, esses preços e essa promoção só é válida para você, que é membro aqui do meu canal. Não é membro ainda? Então corre aqui para o YouTube, amiga! Vem, seja membro! E vocês terão acesso às aulas avançadas e às promoções e coisinhas mais que nós vamos estar sempre proporcionando para vocês. Beijos criativos! Tchau, tchau! Tchau!